Esse é o meu canal, beleza? Vamos aí, ó. Vai abrir o sonho. Ó. E agora eu vou continuar abrindo aí, galera. É isso aí, galera. Vamos botar um assa aí. Então, galera. Ontem eu estava falando do assunto da... ...vídeo anterior. Das máquinas aí. Defeitos, qualidade. Quem acompanha o trator aí, quem gosta... ...dão o ramo, porque até mesmo não está no ramo, mas gosta das pesadas aí. A gente sabe que... ...máquinas boas e máquinas ruins. Entenda, até mesmo na própria marca... ...até mesmo na própria marca... ...existe... ...algumas que saíram boas... ...e outras que saíram a desejar. Saíram um pouco de probleminha. Não é isso. E ontem eu esqueci de falar... ...um abraço aí com o... ...a gente falar de algumas máquinas aí. Umas máquinas. ...o meu amigo aí... ...Giovanni... ...o Fabrício. Um abraço a vocês aí. O Giovanni falou... ...é, eu tinha esqueci de falar... ...JCB. Giovanni, uma boa marca. JCB. Muito boa mesmo. Uma coisa que as outras marcas... ...prisamente a Radon... ...não copiou da JCB... ...que até hoje copiaram... ...foi o eixo dianteiro. O eixo da Radon... ...dá muito problema. O eixo da Case... ...é a mesma coisa. Dá muito problema. Pelo menos as antigas. E... ...quem que eu ia dizer mais... ...é uma máquina muito boa... ...de força. A única coisa que a... ...que a... ...que a JCB não... ...ela não tem muita força... ...é isso daqui, ó. Fazer... ...arrastar a terra assim... ...uma grande quantidade. Entendeu? Mas quem trabalha... ...sabe que é uma boa máquina. A primeira máquina que eu... ...a primeira reta escaladeira... ...que eu peguei na minha vida... ...uma JCB. É... ...então... ...eu vou falar pra vocês... ...duas coisas da JCB... ...que eu achei que... ...que a gente foi ter melhorado. Um que eu acabei de dizer agora... ...o... ...negócio do arrasto dela. Né? Que você tem que empurrar material... ...e fazer esse procedimento aqui, ó. Cortar e ter material do lado da caçã... ...para fazer isso. Ela não tem muita força, ó. Vai empurrar assim. Aí a... ...a Randon já tem, né? E outra coisa... ...JCB, o freio de mão na frente... ...essas máquinas... ...por exemplo... ...Case... ...Randon... ...KTV... É... ...JCB... ...qualquer tipo de máquina... ...eu acho que isso aí... ...e tem que ser... ...se essa forma aí... ...progressão... ...se um... ...faz uma que dá certo... ...faz uma que igual. Ah... ...o exemplo da... ...o exemplo da case... ...a case... ...é o putzãozinho aqui do lado... ...para estacionar dentro... ...para que todas as máquinas... ...faz uma coisa universal? ...não é? ...eu penso dessa forma assim... ...eu tinha falado besteira... ...fiz nem corrido aí... ...para poder... ...todas as máquinas... ...se fez estacionamento... ...o putzão... ...o freio... ...que é só igual... ...da Randon... ...igual... ...da KTV... ...que é na mesma direção... ...eu acho que o freio da... ...JCB... ...meio esquisito ali... ...e... ...já veio alguém reclamar... ...já... ...não nem dois não... ...que depois de um tempo... ...que você tem que... ...ficar duro... ...não sei se o sistema de cabo... ...o o velocírio baixo... ...que você tem aquele sistema ali... ...pode ser também... ...mas é isso... ...mas é uma ótima máquina... ...é o que a gente tava dizendo... ...é o que a gente tava dizendo antes... ...todo trator... ...todo trator... ...e seu lado bom... ...e seu lado positivo... ...e tem outros que só tem lado positivo... ...e outros que só tem lado negativo... ...e outros que só tem lado negativo... ...como tava falando pra vocês... ...da Itachi... ...que é uma máquina chinesa... ...e meu ponto de vista... ...não... ...pra mim nem nada eu quero... ...só se for zero... ...trabalhar aí... ...5 mil horas e descansar... ...usada no canal... ...você vê o randãozinho... ...com 10 mil horas de uso aí ó... ... pode tá toda arremendada aí... ...de quebrar a gara... ...de ficar a lança... ...caçando a soldada... ...mas... ...você vê que... ...estão trabalhando... ...que a máquina tá trabalhando até hoje... ...ai eu falo pra vocês... ...você vê alguma... ...quê 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 vê alguma... ...são 2007... ...2006... ...trabalhando a todo vapor... ...eu mudei... ...aqui na minha região aqui ó... ...tem muito randãozinho aí... ...2007... ...2008 aí... ...deu que senta no sarrafo cara... ...cê vai nas oficinas mecânicas aí... ...cê vai... ...de terminar... ...o cara tá restaurando... ...para a pena... ...entendeu? ...não quer dizer... ...quer dizer que a máquina serve... ...é boa... ...é coruru... ...o bicho coruru que... ...você trabalha aí... ...e... ...determinada hora... ...tem que desmobar... ...desmanchar... ...vender pra leilão... ...porque não presta mais... ...e... ...o Joilson... ...o... ...Giovani... ...JCB ó... ...show... ...como a randão também show... ...então o defeito dela... ...como eu te falei... ...falei pra vocês antes... ...o problema da randão... ...é essa direção dianteira aí... ...que é... ...vive dando problema... ...né... ...porque o eixo conilado... ...trabalha fazendo assim ó... ...entendeu? ...é... ...problema da randão de vazamento... ...mas como eu te falei... ...vaza bastante... ...vaza... ...mas também é uma... ...aptenção mecária... ...barata... ...assim tempo... ...que eu tava pela máquina... ...é uma manutenção barata... ...não é caro... ...invista das outras... ...você vai fazer a manutenção... ...de uma Volvo aí... ...de uma Don Dia... ...de uma New Holland... ...de uma Caterpino... ...que é um senhor trator... ...é um Lobo... ...3... ...gogo... ...30 de valor... ...de peça... ...então... ...complicado... ...então... ...hoje em dia... ...o que a pessoa procura... ...uma máquina... ...que dê pouca manutenção... ...é... ...quando dá manutenção... ...é... ...vamos dizer assim... ...dá manutenção... ...mas é uma manutenção... ...comoda... ...né... ...pelo que o cara faz... ...que eu vejo muito aí... ...conhe isso aí... ...vou falar mal do meu padrão... ...mas... ...como essa máquina... ...que já era para ter feito... ...a boa se pode já... ...está deixando acumular... ...vai chegar um ponto... ...que na hora que quebrar... ...vai doendo o bolso... ...menos sendo barato... ...entendeu... ...eu penso assim... ...você que é um operador de retos... ...cavadeira... ...retorno... ...de máquina... ...cê tem que ter um caixa... ...que é uma máquina... ...no limite... ...cê tem que ter uns 15 mil de caixa... ...12 mil... ...porque... ...é o preço do motor... ...é o preço... ...como uma casa... ...se a comprar um zero... ...que não tem mais jeito... ...então são coisas... ...cê tem que ter... ...se você trabalha... ...cê tem que ter caixa... ...para a máquina... ...eu vejo... ...eu vejo aí... ...o operador... ...o cara... ...quebra... ...o cara pega a máquina... ...e só vai subando... ...subando... 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 ...tubinho de cachaça ali ó... ...que está cheia... ...o cara... ...eu vejo alguma coisa... ...venta aí ó... ...o cara... ...eu vejo os mapas... ...cortar o carinho... ...e faz caixa... ...como de vizinho lá... ...o cara... ...ah é... ...não... ...galera... ...é... ...máquina é isso... ...como qualquer outro... ...como qualquer outro tipo de trabalho... ...seja você... ...que tenha aí uma... ...om exemplo... ...uma firma... ...porque firma... ...você tem um carro só... ...trabalha com calha... ...trabalha com vidro... ...você tem que ter um caixa... ...porque... ...o caixa... ...é... 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 ...espremido da sobra... ...aquilo ali... ...muitas vezes... ...até mesmo... ...se você pisar pra outra coisa... ...enfinho... ...se eu só fio... ...você tem um caixa... ...tê tem que ter cabeça... ...para fazer isso... ...né... ...aí você tem um caixa lá... ...ah... ...10 mil... ...ah... ...ah... ...o já aconteceu... ...não... ...comigo... ...mas com um amigo meu... ...é... ...ele comprou... ...ele tinha acabado de comprar... ...uma... ...uma... ...uma Randon... ...acabado de comprar... ...uma Randon... ...2011... ...aspirada... ...então... ...o que que acontece... ...ele... ...vou ter feito da Randon... ...isso aí ó... ...a máquina vira a direção sozinho... ...da fica corrente de direção... ...é... ...ele comprou uma máquina... ...trabalhou... ...acho que... ...não chegou a trabalhar... ...nem mil horas não... ...a máquina virou nada... ...estragou o cilindro... ...uma camisa de cilindro... ...e teve que fazer o motor da máquina... ...aí que eu te falo... ...em cara ir... ...se o cara ir comprar uma máquina... ...é que só quer saber... ...de lucrar... ...é... ...não... 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 ...o não tira um dinheiro por caixa... ...quando ele precisa... ...então tem... ...á aí fica chorando... ...ah máquina quebrou a ... ...tá fudido... ...não é que tá fudido... ...porque o cara não... ...o não pensa... ...o já tem que pensar... ...se você tem equipamento... ...se tem carro... ...qu qualquer coisa... ...tá para você mesmo... ...eu canso te ver... ...eu canso te ver alguém... ...é... As pessoas dizem assim, ah, vivo um dia de cada vez, eu não provo um pranto de saúde, eu também não provo um pranto de saúde não, mas deu até minha reservazinha, porque eu digo pra precisar, eu tenho, né, eu tive, por exemplo, aí como eu tive, falei pra você, que eu tive câncer aí, eu tinha na reserva, coisa e tal, mas quem me ajudou foi o meu pai e a minha mãe, né, me deram ajuda, meu irmão deu uma força muito grande, entendeu? Agora, você não tem uma reserva, tem que perder de público, tá lascado, entendeu? Pagar plano, é caro, muitas vezes você não tem o dinheiro pra fazer aquilo, então, a mesma coisa que é pra gente, nós, seres humanos, é pros equipamentos que a gente tem, viva que você abre, você tem que ter uma reserva, você tem que ter um cacho, entendeu, galera? Aí, é isso. Então, é, a gente mudou do assunto, d'água com vinho, enfim, mas em termos de máquina, nossa CB, boa, todas são boas, nós, só que tem algumas máquinas, como que convém, é melhor não ter, não, né, no caso da Volvo, tem que falar que o senhor maquinão zera, melhor não ter, não, corre? Vou, é, Gol, PET Ales, Hitachi, MF4x4, Então, há uma máquina nova da produção, valeu boa ideia, mas quem pensa que é a melhor coisa, é, só se ela devia ter como isso, é que, tá certo, galera? É isso aí, se eu falhas besteira, aí, peço desculpas sempre, sabe, fala, falta, mas, às vezes, talvez, Mas é isso aí Valeu Abraço a todos aí, abraço pro Fabrício Pro Giovanni Tamo junto aí, valeu Valeu galera, abração, tchau, tchau